Resposta flat, porém eu vou usar a função PUNCH EQ do fabricante, vamos ver como é que fica a resposta, vou mandar o sinal, tá aí, e vou dar uns tapinhos aqui. Olha lá, a função de loadness, só sobe as baixas e as altas, o range entre 300 e 8K se mantém, viu, muito interessante, bem, se você pesquisou sobre loadness e a data de fabricação de 2012 desse amplificador, tem uma relação, tá, é a pesquisa do fabricante e a introdução dessa, desse recurso no amplificador, eu não sei em 2023 como é que estaria esse amplificador, né, se eles mantêm essa, essa, essa resposta, né, não sei, realmente não sei, mas dessa forma que me agrada muito, bastante, bem, aproveitando aqui, eu vou mostrar como é que fica o HPF e mexendo no PUNCH EQ, viu, ele, ele mexe exatamente no início da resposta, no início do corte, ó, e mantém a, o, a frequência, aqui, aproximadamente, 300 e 3K, é, o menos ganho, né, ali no meio tá praticamente plano, e isso, eu tô, eu tô, eu tô em 300, né, vou baixar, vou subir aqui, tô em 55 Hz, eu vou subir a frequência e ela não mexe, lá em cima não mexe, cara, muito maneiro, vou deixar em 55, vou tirar todo o ganho que eu dei aqui, vou botar em 500, vou descer o ganho, tá plano, né, agora eu vou dar um ganho e observe que ele mantém o corte exatamente naquela parte lá, ó, e aqui que é o, que é a frequência de médio, né, mantém, muito interessante, cara, porra, isso aqui é sinistro mesmo, irmão, deixa eu voltar, então tá aí um acréscimo que eu esqueci de colocar na resposta flat, mas aí eu faço em duas partes e aproveito e mostro a função aqui em cima do LPF e HPS, beleza? Vamos continuar aí, valeu! 3, 2, 1, FIRE!